Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, próxima terça-feira vai ser iniciado os pagamentos do Auxílio Brasil, os R$ 400 mais esses R$ 200, que é o benefício complementar, o Vale Gás de R$ 110, milhões e milhões de brasileiros já estão conferindo pelo aplicativo Caixa Tem, já está em fase de conclusão, me responde aqui se você já observou o seu aplicativo, se já está aparecendo aí o valor dos R$ 400 mais os R$ 200 do benefício complementar e se você foi selecionado para o Vale Gás, lembro mais uma vez, os aplicativos estão sendo atualizados, na maioria dos beneficiários já confirmam que já está aparecendo, mas eu quero saber de você, está aparecendo no seu aplicativo já os valores aqui direitinho, o Vale Gás? Teve alguns inscritos que me perguntaram o seguinte, Alex eu sempre recebo o Vale Gás, só que não está aparecendo o valor do Vale Gás e aí eu pedi para fazer aí, fechar o aplicativo e abrir novamente, não sair, só fechar e abrir novamente, tente fazer mais uma vez uma consulta e aí deu certo, apareceu lá o Vale Gás, os R$ 400 do Auxílio Brasil mais dos R$ 200 do benefício complementar, se estiver acontecendo isso com você também, responde aqui, tá? Olha, uma nota que está sendo anunciada agora é a situação do empréstimo, alguns bancos já estão desistindo de fazer o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, atenção, atenção, hein? Exclusivo, alguns bancos já estão iniciando e dizendo não ao empréstimo consignado, são vários argumentos que estão sendo levantados nesse momento, segundo alguns sites, por exemplo, aqui é o site do Globo, o site do Globo está dizendo o seguinte, o Bradesco não vai operar nessa carteira, ou seja, nesse tipo de empréstimo, são pessoas vulneráveis, diz Lazare sobre consignado com Auxílio Brasil, o Bradesco já vem falando sobre essa situação, o presidente do banco informa que não vai oferecer linha de crédito aprovada pelo Ministério, pelo governo federal, e isso está chamando muita atenção, e um dos motivos alegados é justamente a situação em que muitos já vinham falando, o Bradesco, segundo o maior banco privado do país, não vai oferecer um empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil, a gente procurou saber justamente qual o motivo alegado, já que são, além da Caixa Econômica Federal, são mais de 40 bancos financeiros que têm o interesse de fazer o empréstimo, e a gente já viu que alguns bancos não estão querendo, e o que chama a atenção, acompanha esse vídeo, porque é algo que a gente já vem falando, é um problema o que estão fazendo com os beneficiários do Auxílio Brasil. Antes de passar a informação, como é que você está, está tudo bem? Como é que está a família, está bem? Desejar um dia especial, um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para a sua família, já peço para você dar aquele joinha, aquele like maroto aqui, é importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolver com o assunto, vai deixando para depois, depois termina esquecendo, faz isso agora, dá essa amorazinha aqui, aqui é para você se inscrever, está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar a você, combinado? Fiz isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Olha, tem muita gente, mas muita gente mesmo, que está interessada em fazer esse empréstimo do Auxílio Brasil. E o que está mais chamando a atenção é justamente a desistência já de grandes bancos sobre esse empréstimo. Agora, por quê? Qual o motivo? Qual é o valor do empréstimo consignado do Auxílio Brasil? Qual o valor do empréstimo consignado do Auxílio Brasil? Não existe limite máximo de valor para o empréstimo, isso vai depender do que cada banco resolveu oferecer. Isso aqui abre mão, ou pelo menos abre uma situação em que muita gente pode dizer o seguinte, olha, então quer dizer que aquele valor de R$ 2.500 não serve nada, é só uma referência, eu posso pegar mais, muito mais do que isso. E aí já vem outra dúvida, dizendo o seguinte, qual o limite de valor das parcelas, qual o limite de valor das parcelas, da dívida? A lei define que o pagamento das parcelas ao banco não pode comprometer mais do que 40%, como você está vendo aí, do benefício mensal de R$ 400,00, segundo o Ministério da Cidadania. Alex, quer dizer que nesse caso aí, a gente que tem interesse em fazer empréstimo consignado, por que esses bancos, como o próprio Bradesco, estão desistindo? Qual o motivo? Qual o argumento que está sendo usado? Gente, eu já venho falando sobre a questão de juros, quem já está acompanhando o canal já sabe sobre essa situação, então o motivo maior é esse aqui, juros, juros empréstimos consignados, não existe teto, a gente está aguardando esse regulamento, essas regras, mas até o momento não existe juros, não existe o teto máximo, e aqui é o que está chamando atenção, isso aqui é o juros de empregos consignados em porcentagem ao ano, olha só a classificação, para você ter uma referência, servidores públicos tem 18,1% ao ano, trabalhadores do setor privado tem 32,5% ao ano, para quem tem interesse em fazer empréstimo, os aposentados e pensionistas, o INSS tem 22,4% ao ano, e os beneficiários do Brasil, a expectativa nessa média de 60,1%, eu já vi bancos aí cobrarem ao ano, ao ano, eu já vi aí chegar a casa dos 79%. Esse é o motivo, ou um dos motivos em que alguns bancos já estão desistindo de fazer esse tipo de empréstimo, Alex, mesmo esses bancos desistindo aí, tem outros também que vão poder fazer empréstimo, tem outros, só que é aquela coisa que a gente vem falando, você explorar o mais humilde, colocar um juro tão alto assim, é brincadeira, é brincadeira, por isso que essa manchete está chamando tanta atenção, que no caso do Bradesco, o Bradesco é o segundo maior banco particular do Brasil, e o Bradesco coloca essa manchete, os sites, os jornais que trabalham com economia destacam isso, que o Bradesco não vai operar nessa carteira, e aí o próprio presidente do Bradesco diz isso, são pessoas vulneráveis a respeito do Auxílio Brasil, são pessoas vulneráveis, diz Lázaro, é o presidente do Bradesco. A gente até já começa a ficar atento, realmente o júri é muito alto, mas fazer o que, Alex? Eu estou precisando desse dinheiro, tem outra opção. Pois é, o Bradesco não fará consignado do Auxílio Brasil, o próprio presidente, o Otávio de Lázaro e Júnior, ele afirmou que o banco não irá operar com esse tipo de consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil, por se tratar de empréstimo com pessoas vulneráveis, e aí ele falou o seguinte, como é de taxa de juros muito alta, como é uma operação em que as pessoas terão auxílio por período definido, nós entendemos que é melhor não operar na carteira, pois estamos falando de pessoas vulneráveis. O presidente ainda destacou que as pessoas terão dificuldades financeiras com o final do benefício em dezembro, por isso o banco preferiu não oferecer esse serviço. Eu lembro sempre que esses R$ 400,00, que é fixo, e esses R$ 200,00 com benefício complementar, vai realmente até dezembro, e aí o que a gente está fazendo é estar acompanhando as promessas dos candidatos, estão dizendo que vão lutar todos os candidatos, presidente Bolsonaro, ex-presidente Lula, Simone Tebet, o próprio Ciro Gomes, que vão lutar para permanecer com esses R$ 600,00 no próximo ano. Só para lembrar o seguinte, o texto que já foi aprovado na Câmara, no Senado, que o presidente sancionou, ainda falta sair todas essas regras, por isso que é importante você aguardar, já venho falando sobre essa situação, com o auxílio de R$ 600,00 previsto para agosto, e aí muita gente faz cálculos em cima dos R$ 600,00, mas na verdade os cálculos devem ser feitos em cima dos R$ 400,00, ou seja, o desconto de R$ 400,00 dá R$ 160,00, o desconto de R$ 600,00 chegaria a R$ 240,00, só que a referência que os bancos estão usando é R$ 400,00 e não R$ 600,00, se alguém estiver usando aí a taxa de o valor referente de R$ 600,00, já tem algo errado aí, a gente sabe que tem muitos bancos que vão se aproveitar, não, o valor de R$ 600,00 vai ser em 2023, não foi confirmado ainda, tá gente, é importante destacar isso, agora, quando for em janeiro, se for confirmada a continuação dos R$ 600,00 de forma fixa, permanente, aí sim, aí muda, você pode fazer empréstimo agora, pode fazer empréstimo a qualquer momento, tá, então é importante você ficar atento sobre isso aí, é o que está chamando a atenção, e agora eu deixo com você, para você dar a sua opinião, Alex, é algo para a gente repensar mesmo, independente de qualquer coisa, tem muitos beneficiários que estão precisando de fazer esse empréstimo, e lamentável, provavelmente, vão ter que pegar nesses juros, né, eu já falei que quase três vezes a média geral do mercado, fica lá, é ou não é alta essas taxas? Agora, o certo é o ministro repensar e ver essa situação, porque vai comprometer muita gente, e é um tipo de juro que não há perdão, é muito alto, muito alto mesmo, como você está vendo aí, 60,1% ao ano, é praticamente o dobro, quase o dobro dos trabalhadores do CLT, trabalhadores da rede privada, quase três vezes o juro cobrado aos aposentados e pensionistas, e mais de três vezes cobrado aos servidores públicos, por que é essa diferença toda? Vou deixar para você agora dar a sua opinião, tá? Compartilhe esse vídeo, estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista, eu terei o maior prazer. Só lembrar, próxima terça-feira começam os pagamentos, R$ 600,00 todo mundo vai receber no mínimo esse valor, a partir de terça-feira final do NIS 9, também dia 9 começam os pagamentos aos caminhoneiros de R$ 2.000,00, os taxistas já vão começar a receber dia 16 de maio, aliás, 16 de agosto, a Caixa Econômica já confirmou a entrega dos cartões, já está enviando cartões, são R$ 4.700.000,00 cartões, os novos beneficiários, R$ 2.200.000,00 novos beneficiários, fiquem atentos aí para receberem os cartões, os cartões serão entregues pelos correios, e quem iam receber e entrar agora nesse Auxílio Brasil a partir de agosto, não se preocupe, tá? Se chegar no seu dia de pagamento e não ter chegado ainda o cartão, vá na casa lotérica, faça o saque com seu RG, com habilitação, com documento, com foto, tá? Se por acaso não conseguir, dirija-se até a Caixa Econômica Federal. A recomendação nesse momento é cautela para quem vai fazer o empréstimo, tá gente? Outra coisa, os novos beneficiários, muitos estão perguntando sobre a questão de se vão ter chance de receber esse Vale Gás. Olha, Vale Gás está difícil isso até para quem já está no Auxílio Brasil. O Vale Gás, o governo já confirmou apenas para quem vem recebendo, né? Os atuais R$ 5.5.580.000.000. Agora, o histórico do Vale Gás, que são 36 parcelas até 2026, o histórico apresenta que sempre novos beneficiários estão entrando. Então, essa é a expectativa, mas caso isso aconteça, será aí para os atuais beneficiários, tá? Então, a expectativa dos novos beneficiários, infelizmente, não terão direito ao Vale Gás. Se houver uma chance, é para os antigos beneficiários, mas é uma pequena leva, pouca quantidade, tá? Apenas é confirmado o Vale Gás aos atuais R$ 5.580.000.000.000, já que vem, aqueles que já vêm receber, tá bom? Compartilhe esse vídeo, segue a gente, estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau.